Subindo aqui de boinha, quarta reduzida Minha serrinha aqui tá com, migão, vai vendo Vamos embora Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal A pressão do vídeo de hoje aqui, galerinha, vai sendo aqui com esse Streamline, né? R480 aqui no Bicaçamba Aqui é bruto com força, migão, vai vendo Será que tá arqueada aqui? Tentei achar que é uma carga mais pesada pra ela, né? Mais pesada possível, só que não tinha O máximo que eu achei aqui foi 24 toneladas, né? Nenhum peso de tara não é, migão Quanto mais pesada aqui, mais roncando bonito fica, né? Força mais o motor Pois se liga só no ronco que tá nela aqui hoje, hein, galera? Olha só que da hora, cara Ronca aí do Rafa Soudes, né? Ronca aí pago, vou tá deixando o contato na descrição do vídeo E esse Bicaçamba aqui tá liberado no canal do Edu Silva, né? Vou tá deixando também na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando aí E mais uma vez aqui no mapinha Sul Paraná Aqui na região de Tunas Vamos tá subindo aqui a serrinha, né? Passando aqui por Bocaílva depois E tá descarregando aqui no Almirante Tamandaré, hein, galera? Aqui nesse material de construções, né? Espero aí que vocês curtam a viagem de hoje Que com esse Bicaçamba é muito qualificado Já faz aí alguns dias, né? Que eu queria tá trazendo ele aqui pro canal Mas agora deu certo, migão E é isso aí, bora botar pressão aqui, hein? Vamo que vamo Vidro aqui qualificado, né? Se liga Aqui é top, hein? E é isso aí Chega de rolar e simbora, hein, galera? Espero que vocês curtam a viagem de hoje aqui com ele, né? Se vocês curtirem, deixa aquele joinha Esqueça aí de fortalecer com o like de vocês Que é super importante pro canal, né? Lembrando que assim que a gente bater Um milhão de inscritos também Vou tá sorteando pra vocês Volantim aqui de 27 Mesmo modelo do que eu uso, né? Então bora fortalecer bastante Na inscrição aí, hein, galera? Saindo aqui igual uma minhoca Todo torto Mas vai dar boa, hein? Só uma pena não ter uma carguinha mais pesada, cara Seria bacana demais, hein? Simbora, amigão Praticamente vazio, né, cara? 480, só com 24 toneladas É de boa Praticamente vazio, né, cara? 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 Bacana demais o conjuntão, hein? Você tá doido? Começando as curvinhas Nós aqui tá com, amigão Só comendo faixa Queria tá pesada mesmo, hein? Pra ela pedir aquela marcha bruta Infelizmente que pra esse reboque O máximo de peso que tem é esse aqui Mas tá valendo Subindo aqui de boinha Quarta reduzida Minha serrinha aqui tá com, amigão Vai vendo Cornetão marítimo Número Conexão marítimo Conexão marítimo Conexão marítimo Conexão marítimo Vamos lá. Só subidinha bruta, amigão. Acho que acabou a serrinha aqui já, hein? Serrinha bem curtinha, né? São pontas curvas. Mas é top pra caramba, hein? Bora na pressão, amigão. Vamos lá, pavorou à toa, hein? Dá bom tempo tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá ainda uma escurvinha. Bora, amigão. Faltando aí do 212 km, hein? Aí roca bonita, cê tá doido. Top demais. Chegando aqui já na região, hein, galera? Quando eu descarreguei o Bobzinho, carregado de madeira. O trecho aqui ficou top demais, hein? Que dá gosto de pilotar, amigão. Olha só as curvinhas que da hora. Aí é bruto demais, hein? Ainda mais com uma escurvinha desse, né? Só corri mirabolante, amigão. Será que faz de boa? Será que faz de boa? Tranquilo. Agora os tobogã, hein? Se liga só nas baixadas. Aqui é bruto. Aqui é bruto. Segura, amigão. Da hora demais, hein, galera? Tá dando para-choque de lei, né? Já tava esperado. Aí não, né? Acabou com o nosso embalo. Ainda mais vazio, né? Olha só que bacana ali o cenário, galera. Platação de soja. Segura, amigão. O almirante é o que liga. Agora o cenário acelera, né? Brincadeira. Mais um baixadão aqui na frente. Aqui a gente poda ele, hein? Segura. Só no embalo. Corvinha aqui agora é bruto, hein? Fiz fazer mais de 40 tombas. Fiz fazer mais de 40 tombas. Amigão, é que dá gosto. Amigão, é que dá gosto. Chegando aqui já na serraria. Onde eu saí com o carguinho do GBN-71, hein? Ali tá alto de acordo, hein, galera? Pra quem perdeu esse vídeo, confira aí, né? Que tá bacana demais. Tá top até umas horas. Faltando aqui ainda 142 KMs. Saindo aqui de Bocaiúva do Sul, né? Vamos embora. Dá-lhe motinha. Vamos lá, amigão. Bota pressão, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Deu boa não, hein? Tchau. Cuidado mais curvinha. Tchau. Viagem aqui é longa, hein, galera. Agora eu vou estar por pressão. Simbora. Tchau. 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 Aqui é chão, hein, galerinha. Achei que fosse mais perto, né, que fosse mais rápido aí a viagem, mas tá demorando pra caramba. Simbora. Tchau. Tentei passar na moralzinha, deu ruim, cara. Tchau. Tchau. Só fazer o retorno aqui e já era, hein, galerinha. Tá pertinho aqui agora. Tá pertinho aqui agora. Tchau. 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 Chegado, chegado, amigão Demorou, mas chegou, hein Pensando na viagem longa Tava esperando no máximo uns 20 minutos de vídeo, né 25 Deu mais de 40 minutos, cara Só que eu fiz alguns cortes aqui, né Pra não ficar tão longo Mas se não faz, corte e era 45 minutos Bora agora descer a areinha, né Só dar aquela basculada monstra Simbora Simbora Empresa aqui a todo vapor, né Aqui bota pressão Prontinho, tudo certo Partiu descarregar, amigão Simbora Olha só Que mais que esse trecho, cara Até porque muita gente aí Não tá ativando o sininho da notificação, né Pra ficar ligado aí Então bora ativar o sininho, hein, galera Pra ficar por dentro do canal, hein Bora compartilhar com os amigos, né Pra gente bater um milhão de inscritos O mais rápido possível E é isso aí Conto com o apoio de vocês E tamo junto, hein, galera E até o próximo vídeo aqui no canal Falou, abraço Tchau